E aí Que maravilha, muito bom dia pra você, muito bom dia, meu querido Estado do Amazonas Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Já está começando a partir de agora o 6 horas notícias desta sexta-feira E já começa nesse clima, hein? Sobe o som aí, GG Eita, eu sou tranqueiro e vem comigo, comigo, comigo aqui Troca aqui, Marquinhos, vamos embora porque hoje é dia 3 de janeiro de 2020 25 graus de temperatura, é o que está marcando os termômetros aqui da capital E a previsão de hoje se prepara porque previsão de sol Olha aí, o sol já aparecendo na manhã de hoje Imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista Olha que imagem bonita, né? Imagem de um sol já radiante, né? Muito verde na Djalma Batista Uma avenida, uma das principais avenidas, né? Que liga aí zonas importantes da cidade, zona norte ao centro O trânsito é bem tranquilo nesse momento, né? Então, é uma ótima opção pra você Mas como eu falei da previsão de hoje, né? Segundo os órgãos de meteorologia Terá sol, como a gente está mostrando aí Aumento de nuvens durante a manhã E aí, provavelmente, mais uma vez Pancadas de chuva à tarde e à noite Se prepara, hein? Sai sempre prevenido porque é bom É bom você sair prevenido aí com um guarda-chuva Uma capinha de chuva Já sai prevenido porque a mínima hoje É de 23 graus e a máxima de 31 graus Vem pra mim, meu querido Marquinho Porque hoje é sexta-feira Eu já começo na pilha, meu amigo Eu já começo na pilha E a gente já começa falando dos casos de polícia Solta a sirene aí, GG Presta atenção, hein? Se você tem um vídeo flagrante e quer enviar aqui pro nosso programa Pro 6 Horas Notícias Manda aqui pra nossa produção que a gente coloca no ar O número você já sabe, né? Coloca na tela aí 9993276649 993276649 Sobe aí, minha diretora Sobe aí porque eu quero a participação de todo mundo hoje Hoje eu quero a participação de todo mundo Pode subir aí, minha diretora Porque tem flagrante chegando aqui No 6 Horas Notícias Já nas primeiras horas do dia, hein? Coloca na tela aqui, Marquinho Olha só o que aconteceu Esse flagrante aí Foi enviado direto do município de Tabatinga Presta atenção nas imagens Segundo o telespectador São quatro conhecidos Assaltantes Com diversas passagens pela polícia Coloca o som aí, GG Aumenta o volume pra gente ouvir O que que eles estão falando aí Mano, que bate de frente Porque o bonde é nosso, cara É, eu da quebrada Eu tô aí com frio Nós tá com frio, mas bate de frente Que não, dela é de fuzinho, tá ligado? Verdade, meu primo Só de bater de frente Manda a CEDICU bater de frente Pra ver se nós não metes chumbo, tá ligado? Verdade, verdade Vai gravar e tá ligado Só que a gente vai ficar gravando Mano, que bate de frente Porque o bonde é nosso, cara É, eu da quebrada, pô Olha só Eles estão comemorando Os assaltos que cometeram Lá no município de Tabatinga, hein? Presta atenção Como é a ousadia Desses criminosos Eles estão visivelmente Sob efeito de drogas Né? Estão desdenhando Das autoridades de segurança Fazem ameaças Inclusive Com emprego de armamento De uso exclusivo Das forças armadas Você viu o cara falando Que ele atira de fuzil Meu amigo Isso aí tem que estar na cadeia Tem que estar na cadeia Porque eles acreditam Na impunidade Nas frágeis leis Do nosso país Né? O nosso código penal Precisa ser modificado Precisa ser adaptado É brincadeira isso Segundo as denúncias Eles A maioria deles Já foram identificados Eles foram identificados Como Felipe Diego Arthur E Fernando É um bando de alta periculosidade Que atua no município de Tabatinga Já foram presos Por várias Por várias vezes Já cometeram Diversos crimes Na cidade Né? Tem assalto Amor armada Fur Formação de quadrilha Tráfico de drogas Porto ilegal De arma de fogo Pode colocar aí a lista Até homicídio E tentativa de homicídio Já foram Já foram É... É... Flagranteados Pense numa rapaziada perigosa Pense numa... E ó Vou dizer mais, hein? Vou dizer mais No vídeo Ainda aparece uma jovem Provavelmente familiar Ou cúmplice desses criminosos Né? E a outra que grava O vídeo E chama até Diego De meu primo Diego é um desses criminosos aí Então provavelmente São menores de idade Por isso que a gente tá embaçando Mas não é porque são menores Né? Que vão ser Inocentados É... É o que eu falo Se atualizar O código penal brasileiro Muita coisa Muita coisa Vai acontecer Com esses criminosos Que se aproveitam Da menor idade Esse vídeo foi enviado Ontem aqui Pra nossa produção E a gente tá trazendo aqui Ao vivo pra você No Seis Horas Notícias Já está em mãos Das autoridades de segurança Pra que algo seja feito Não pode ficar impune Desse jeito Né? Isso aí é uma afronta Às autoridades de segurança Porque os caras que gravam Um vídeo desse Ameaçando todo mundo Dizendo que vão atirar de fuzil Estão comemorando os assaltos Que foram cometidos Que foram realizados Sob efeito de álcool Bebida alcoólica Então, meu amigo Algo tem que ser feito Alguma providência Tem que ser tomada Em prol da sociedade Em prol das famílias Que moram No município de Itabatinga A gente vai aguardar Se você tiver informação Do paradeiro De um desses jovens aí Liga pra polícia Avisa Ó, assistindo o Seis Horas Notícias Do SBT Amazonas Na TV em Tempo Eu assisti o vídeo Esse jovem Tá localizado no ponto tal Na rua tal Na casa tal Só que eu não quero me identificar Não precisa se identificar Liga pro 181 Liga pro 190 Porque sua identidade Vai ser mantida No mais absoluto sigilo Ainda falando dos casos de polícia Vem pra mim aqui Marquinho Pode soltar e trocar aí E a gente vai falar agora De uma garota De programa Que não teve o nome revelado Pela polícia Ela caiu na verdade Numa emboscada Ela caiu numa emboscada Após ser agredida E assaltada Por dois falsos clientes Na noite de ontem Ela Só descobriu Que seria vítima De assalto Após chegar num motel Na zona norte de Manaus Ela foi enganada Pelos criminosos E lá Eles cometeram A violência Valdir Adriano Traz os detalhes Aqui na tela do Seis Horas Esse caso aconteceu Dentro de um motel Que fica na Avenida Margarita No bairro Nova Cidade Na zona norte de Manaus Uma mulher Que não teve o nome E a identidade Divulgados pela polícia Entrou dentro de um dos quartos Do motel Acompanhada de dois homens Eles estavam dentro De um veículo Corsa Classique Preto De placas não identificadas O fato é Que ao chegar Dentro do quarto Os dois homens Anunciaram o assalto E quiseram roubar O dinheiro Que estava em posse Da mulher Como houve resistência Por parte dela E aí eles começaram A agredi-la com tapas E conseguiram finalmente Consumar o roubo Logo depois Fugiram dentro desse veículo E não foram mais localizados Os policiais Da 15ª Companhia Interativa Comunitária Estiveram no motel E também registraram O caso Na delegacia mais próxima A delegacia plantonista Que estava responsável Pela zona norte da cidade No caso O 6º Distrito Integrado De Polícia Onde o caso Foi registrado Mas Conforme disse Os dois homens Responsáveis por esse roubo Não conseguiram ser localizados Pela polícia E agora Cabe a polícia civil Investigar Quem são os autores Desse assalto A essa prostituta Na noite desta quinta-feira Olha Provavelmente A polícia vai Buscar as câmeras De monitoramento Desse motel Para identificar Os criminosos E logo logo Eu acredito Que a polícia Vai prender Esses dois suspeitos Agora a gente sai Do assunto policial Para os casos Problemas das comunidades Uma escola municipal Do presidente Figueiredo Aqui próximo Pode encher a tela aí Marquinho Pode encher Essa escola municipal Foi alvo De criminosos Vândalos Pela segunda vez Em menos de um mês É meu amigo Os caras não estão Desperdiçando nada Não estão deixando barato Com ninguém Uma escola municipal Sendo alvo De criminosos Quem traz os detalhes Aqui é o Jackson Salva a terra Na tela dos 6 horas Olha Nós viemos até aqui A escola Manoel Raimundo de Andrade Onde pela segunda vez Os vândalos Entraram na escola Para roubar Alguma coisa Logo cedo Nós tivemos aí Em algumas salas E nós vimos O estrago Do que foi feito Deixados aí Por esses vândalos Eles entraram Na secretaria Entraram na sala De informática E levaram Por incrível Que pareça Apenas um computador A gestora Está aqui com a gente E ela vai explicar O que eles fizeram Como foi que ela Soube na verdade Dessa atitude Gestora Bom dia Nesse primeiro dia De útil Daquele presente A gente pode ver Que os vândalos Entraram na escola Sim Eles entraram Danificaram Alguns materiais Processo de aluno Levaram impressora Rádio Caixa de som Só mesmo Vandalismo Tá certo Vale lembrar Que é a segunda vez Que eles entraram Aqui na escola Em menos de um mês A gestora Estava explicando Para a gente Mais cedo Que não há suspeito Mas procuraram Sim a delegacia Mas gestora O que a senhora Faz esse apelo Então para a comunidade Que viu aí Alguma coisa Eu peço sim A comunidade em geral Que vê algum notebook Chamado positivo Mac Ou então a CPU Mac Que entre em contato Com a gente Ou então mesmo Com a polícia civil Porque a gente Já registrou o BO E isso é material Da escola Que vai fazer falta Tá certo então E o interessante É que eles entraram Nas salas Pegaram bombons E saíram marcando Por onde eles iam passando E a gente pede Para quem tiver Alguma informação Desses vandalismos Desses vândalos Na verdade Que entram em contato Com a polícia civil Aqui de presidente Figueiredo Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Jax Olha Audácia dos criminosos Audácia Porque para mim Não são vândalos São bandidos Bandidos criminosos Levaram notebook Levaram material da escola Roubaram materiais Que são de uso exclusivo Que são de uso exclusivo E a nossa educação Já está tão precária E os caras E os caras ainda vão roubar Material da escola E aí Destroem tudo Destroem tudo É por isso que eu Eu sou a favor De câmeras De monitoramento Dentro das unidades De ensino Estadual e municipal Isso aí tinha que ser lei Tinha que ser obrigado Sabe por quê? Porque numa hora dessa Você consegue identificar Os criminosos E aí é mais fácil Da gente colocar aqui No ar Para que a população ajude A polícia A chegar até eles Porque uma hora dessa Deve estar intocado Deve estar enterrado Em algum lugar Daqui a pouco Ele põe a cabeça de fora E a população identifica Liga para a polícia A polícia vai lá e prende Então Eu sou adepto De uma legislação Que possa obrigar As escolas públicas Municipais Estaduais A terem câmeras De monitoramento É preciso ter Esse monitoramento É preciso ter Esse monitoramento Para que a gente Possa ajudar A segurança pública Né? Dessa forma A gente consegue Identificar os criminosos Nesse caso Se você tiver alguma pista Como a gestora Falou lá De um notebook Não compre Porque você pode ser Enquadrado por receptação De material roubado Então se você Tem a pista Se está vendo Que alguém está divulgando Liga para a polícia Liga para a polícia Que aí a polícia Chega até os criminosos Olha Solta Solta aí A sirene aí EG Solta porque o negócio Está punk Está punk Após uma denúncia anônima Policiais federais Que atuam em Tabatinga Olha só O que eles conseguiram Aprender Põe na tela aqui Marquinho Põe na tela A quantidade de droga Que os policiais Conseguiram apreender No município de Tabatinga Foram Aproximadamente Meia tonelada De cocaína e maconha Que foram apreendidos Na tarde de ontem Junto com as drogas Os policiais Encontraram aí Dois suspeitos Que estavam próximo Do local Onde os sacos Com entorpecentes Foram encontrados Cadê a foto? Não tem aí? Então me traz As informações aqui Do Valdir Adriano Na tela A droga foi localizada Em uma comunidade Ribeirinha Do município de Tabatinga Que fica a 1250 quilômetros Em linha reta Aqui da capital Dois homens Foram presos Suspeitos De tráfico de drogas E também Por associação ao tráfico Foram apreendidos Cerca de 500 quilos De droga Entre eles Cloridratos de cocaína Pasta base E também Maconha Do tipo skunk Toda a materialidade E os dois suspeitos Foram levados Até a sede Da polícia federal Que fica lá Na própria cidade De Tabatinga Vale ressaltar também Que todo esse material Estava escondido Em uma área de mata Na comunidade Prosperidade Que conforme disse É uma comunidade Ribeirinha De lá do município De Tabatinga Volto com você Ao estúdio Obrigado Valdir Olha por isso que é importante O Disque Denúncia Meia tonelada Já tirou aí De circulação Que vinha provavelmente Para Manaus E Tabatinga É um ponto estratégico Dos traficantes Errota do tráfico De drogas De Manaus Colômbia Tríplice fronteira E é uma área Que precisa ser monitorada Sempre E olha só Após Após não Daqui a pouco Depois do intervalo A gente vai mostrar O caso de um homem De 38 anos Que foi quase Linchado Por populares Nessa quinta-feira Sabe o que ele estava fazendo? Você não tem nem ideia Meu amigo Ele pegou aquela cachorrinha Para servir De objeto sexual Olha aí Já já eu trago os detalhes Não saia daí Eu volto já Música Música Legenda Adriana Zanotto